Música Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek Eu sou a Miss Walker e hoje eu estou aqui pra falar do teaser que saiu da quarta temporada de Stranger Things Recentemente, no dia 29 de setembro, saiu um teaser que foi publicado por todos os atores, inclusive, de Stranger Things E esse vídeo serviu como anúncio que a temporada seria renovada, o que não foi nenhuma surpresa, né? Alguém aí duvidava que Stranger Things ia ser renovada Mas tem muitos detalhezinhos nesse vídeo que eu achei que valia a pena comentar aqui E de quebra hoje eu também vou mencionar alguns tweets que os escritores de Stranger Things, né? Os roteiristas e tudo mais Fizeram pelo Twitter e algumas coisas que eu acho também que vale a pena comentar Pra vocês juntarem teorias aí na cabeça, me ajudar aqui a formular talvez o que pode acontecer na temporada Vamos ver o que acontece ao decorrer do vídeo Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like Porque isso me ajuda muito E vem comigo, vamos teorizar aqui sobre o que pode acontecer, né? Quais poderão ser os temas da quarta temporada de Stranger Things Com base no que a gente viu agora, é claro, né? Não tem como a gente saber muita coisa Porque como eu disse, só foi liberado um teaser Bom, pra começar, logo no começo a gente vê o logo, né? Da quarta temporada, o número 3 foi substituído pelo 4 Nada diferente aí Só que aí em determinado momento, como vocês bem sabem Porque eu tô considerando aqui que vocês viram o teaser Nós vamos parar no Upside Down, né? Ou no Mundo Invertido, chame como você quiser E aí que fica o momento que a gente tem que ser um pouco observador, quem sabe, né? Reparar um pouquinho nos detalhes em volta do Upside Down A gente tem o logo, como eu já disse, né? Bem no meio Mas nos ladinhos a gente tem mais algumas coisas que eu vou começar a falar agora Pra começar, à esquerda do vídeo a gente tem um relógio Sim, gente, é a segunda vez no ano que Stranger Things menciona relógio Quando se trata da quarta temporada Primeiro eles lançaram um Stories no Instagram Que era só esse trecho do relógio Inclusive eu acho que foi uma cena recortada desse próprio teaser, sabe? Eles devem ter pego o vídeo que ia ser postado dois dias depois, né? E recortado só a ceninha que apareceu o relógio E o mais curioso é que esse relógio me lembra justamente o relógio de Hawkins Que foi mostrado lá no teaser da terceira temporada do Starcourt Mall Vocês se lembram disso? Parece uma versão mundo invertido desse relógio O que nos dá a entender que talvez aquele ambiente ali que tá sendo mostrado pra gente Se passe em Hawkins Outra possibilidade pra esse relógio é que ele pode ser, quem sabe, um pouco semelhante ao relógio da Praça Vermelha Sabe a Praça Vermelha que fica lá em Moscou? Então, tem um relógio lá que pode lembrar um pouco esse relógio que mostrou no teaser Eu pessoalmente acredito que se trate mesmo do relógio de Hawkins, né? Depois que eu dei uma comparada Eu acho que parece mais a primeira opção Mas cabe a você o que você acha Acha que parece mais Hawkins ou talvez seja o relógio da Praça lá de Moscou? Fica a seu critério, eu só tô colocando aqui duas possibilidades pra você pensar Outra coisa interessante de se notar é que no chão, né? Na verdade, pelo teaser inteiro A gente vê o Cipós Vocês se lembram do Cipós que mostrou na segunda temporada? Que o Hopper entra lá nos túneis e tudo mais? Eles estão por toda parte aí nesse teaser Tá no chão, tá se enrolando bem aos poucos ali no logo de Stranger Things, né? Até completamente dominar o logo Deixando tudo preto lá Então talvez isso possa ser uma pista De que esses túneis de Hawkins Possam, quem sabe, voltar a ser utilizados na quarta temporada Por algum motivo Outra coisa bem bacana de se notar É que no lado direito do vídeo Você vê a placa de Hawkins, né? O que justifica, mais uma vez, que Provavelmente estamos em Hawkins, sim Por isso que eu acredito na primeira opção do relógio, sabe? Mas vai que eles querem confundir a gente, né? Eu não sei, não sei mais de nada, gente Só tô apontando coisa de teaser E ali jogado no chão Você também vê o Jornal de Hawkins Dá pra ver nitidamente que é um jornal, né? Um pedaço de papel qualquer Porque tem uma fotinha junto E eu pessoalmente acho que esse jornal É a edição que noticiou a morte do Hopper, né? Que mostrou ele como um herói e tudo mais Lá no final da terceira temporada Tem um momento, né? Como vocês bem sabem Que conta rapidamente ali Tudo que aconteceu de tragédia em Hawkins Durante a terceira temporada Como se estivesse passando num noticiário E aí tem essa página do jornal Que tem a foto do Hopper e tudo mais E eu acho que essa é a mesma página Eu posso estar errada? Eu posso estar errada Pode ser simplesmente só o Jornal de Hawkins Quem sabe? Mas isso me lembrou muito essa notícia Na hora que eu vi foi a primeira coisa que eu lembrei Outra coisa curiosa é que Se você for parar pra pensar Por que que tem um jornal no Upside Down? Até rimou, né? O jornal é uma coisa meio mundana, sabe? É muito recente, eu diria Então eu acho que o fato de você colocar um jornal ali no mundo divertido Pode ser sim uma pista De que aquilo ali se trata de alguma coisa recente E que possa talvez significar que tem alguém ali no Upside Down E é com isso que eu chego aqui no último detalhe Que eu reparei no teaser E que eu vi que muita gente reparou também Parabéns galera pela atenção É que você tem a cabana do Hopper Lá atrás no canto esquerdo E detalhe que a gente tem uma luzinha acesa ali embaixo E tipo, no mundo divertido não tem luz, gente A não ser que você leve uma luz lá pra dentro Igual o Hopper e a Joyce fizeram na primeira temporada, por exemplo Que eles levaram umas lanternas Mas aquela chama ali, na minha opinião, é meio alaranjada Então isso me remete a um isqueiro E vocês sabem muito bem quem carrega um isqueiro consigo o tempo todo, né? Além do fato daquela ser a própria cabana do Hopper Então, gente, essa luzinha é o Hopper E eu já disse várias vezes em vídeo Já disse em live Eu já disse em muitas mídias por aí Que eu acho que o Hopper está no mundo invertido sim Que ele não é o americano Eu acho que o americano é o Brenner Mas outra coisa curiosa também É que a chaminha que está lá atrás Ela se apaga no final do teaser E aí, depois disso, aparece o trecho Dizendo que nós não estamos mais em Hawkins Ao mesmo tempo que você escuta as badaladas do relógio E isso, pra mim, é uma sequência muito interessante Se você for parar pra pensar Porque mostra uma luz E aí a luz se apaga E você escuta o som de um relógio Como se, de alguma forma, o relógio tivesse conectado a isso O que eu interpreto de tudo isso É que talvez a galera vai ter um certo tempo pra salvar o Hopper Se não, ele morre Tipo, morre de verdade agora Eu vou aproveitar e mostrar um tweet pra vocês Que vai estar aparecendo aí na tela Dos escritores de Stranger Things A galera que escreve os roteiros E eles colocaram esses quatro emojis aí Um relógio Uma seringa Um telefone E um capeta Posso dizer assim, né? Um emoji de um demônio Cada emoji eu interpretei alguma coisa diferente Eu associei com alguma coisa O relógio tem a ver, talvez, com isso que eu acabei de mencionar, né? Deles terem algum tempo pra realizar alguma coisa No caso, salvar o Hopper, né? Porque o cara não pode ficar no mundo invertido pra sempre Talvez a galera vai estar correndo contra o tempo Durante a quarta temporada Pra poder salvar o Hopper do mundo invertido Ao mesmo tempo que se você for parar pra pensar Se em algum momento a galera conseguir entrar no mundo invertido Você tem que lembrar que o Mind Flayer está no mundo invertido E eu acho que ele não vai facilitar as coisas assim Agora eles vão estar no domínio dele, não é mesmo? E depois de tudo isso que aconteceu De todas as tretas que eles fizeram com o Mind Flayer Eu diria que ele não ficaria tão feliz De ver toda aquela criançada Toda aquela galera Entrando nos domínios dele de novo Já o emoji da seringa Me remete mais a alguma coisa científica, talvez Algo, por exemplo, relacionado ao laboratório de Hawkins O terceiro emoji, desculpa Eu só consigo associar com uma coisa O telefone do Murray Caso você não tenha visto o meu vídeo do destino de Hopper Eu aconselho muito vocês a verem Porque nesse vídeo eu consegui ligar pro telefone do Murray Sabe o personagem Murray da série? Se você liga pro número dele Você recebe uma mensagem Que basicamente diz que ele quer falar com a Joyce Que ele tá procurando a Joyce pra contar alguma coisa E eu acho que esse telefone tem a ver com o Murray Que ele vai fazer um papel muito importante nessa quarta temporada Em todo esse quesito envolvendo Hopper e Rússia E o último emoji, que é esse do demoninho aí Eu associo claramente com o mundo invertido, né? O Mind Flayer, que é esse ser meio demoníaco, digamos assim Ou até mesmo o Demogorgon, que tá lá na Rússia Outra coisa interessante de eu comentar aqui pra atualizar vocês É da presença do Matthew Moudini Que é o ator que faz o Dr. Brenner Nas redes sociais ultimamente Assim, gente, eu não sei vocês Mas eu nunca vi um ator que saiu de uma série E que fica constantemente mencionando a série que participou Tipo, toda hora Eu já vi alguns atores sim, né? Saiu de determinada série Fala um pouquinho aqui Aí passa três meses, fala de novo Isso aqui eu já vi, beleza, acontece, né? Fez parte do trabalho do cara Óbvio que ele vai falar Mas, gente, o Matthew Moudini Ele fala todo o tempo de Stranger Things agora Ele, inclusive, compartilhou o teaser da Season 4 Com a legenda DIN DONG Como se fosse alguém tocando a campainha, sabe? DIN DONG Ou seja, ele meio que tá falando que ele está na porta Ele tá ali Vocês não têm ideia do grito que eu dei Quando eu vi esse tweet dele, na verdade Eu falei Gente, esse homem vai aparecer na quarta temporada E eu vou ficar muito loucona das ideias Além do mais, ele já fez outros tweets Falando, por exemplo I miss Eleven, né? Eu sinto falta da Eleven Colocando uma foto da Eleven na primeira temporada Ele já curtiu posters por aí Já deu retweets, né? Que é tipo um compartilhamento no Twitter Caso você não esteja familiarizado com o Twitter Já compartilhou pessoas falando que sentem falta do Brainerd E até mesmo compartilhou uma dança russa Uma dança russa E cara, eu acho que isso não é pra nada Esse ator, ele tá se fazendo presente Porque ele vai participar da temporada É só isso que eu acho E outra coisa aqui que eu quero comentar É da mudança da foto de perfil do David Harbour Que é o ator que faz o Hopper Recentemente, o David Harbour tá fazendo vários textos E trocando a foto de perfil várias vezes E todos os fãs tão acreditando E eu sou uma deles Que ele está dando pistas da nova temporada E isso já tava evidente lá no começo de julho Depois que a temporada terminou O David começou a mudar Colocar uns números da foto de perfil E aí a galera percebeu que os números que ele tava colocando Era, na verdade, o mesmo número do Murray Que eu já mencionei aqui E depois, aparentemente O David começou a fazer associações com a Terry Ives Ele colocou, respectivamente, fotos de arco-íris Um girassol E uma voltagem ali no número 450 Ele não deve ter feito isso pra nada, gente Não foi pra nada, sabe Nem aqui, nem na China Depois ele colocou essa foto estranhíssima Aparentemente de duas pessoas numa mesa, né Uma com a letra T e a outra com a letra E E isso me fez pensar em Terry e Eleven Mas pode ter mil significados Ninguém tava entendendo essas fotos de perfil Depois ele colocou essa outra foto aqui Que parece uma rua de um bar Só que tá de ponta cabeça Ou seja, tá ao contrário, né No mundo invertido, talvez E depois ele começou a postar uns textos muito estranhos Que eu vou mostrar agora pra vocês Eu vou ler pra vocês agora Olhar para um objeto por trás e de maneira invertida Pode adicionar uma nova dimensão a ele Isso pode funcionar com qualquer coisa Mas principalmente aqueles objetos que você acha que conhece bem E ele não parou aí nesses textos Ele colocou também esse que é tipo um arco-íris E ele basicamente explica como é que um arco-íris funciona, né Como é que ele é gerado Só que o que me chamou a atenção foi a parte final desse texto Que é a seguinte Um pálido e amarelo leão de pelúcia vai refletir um comprimento de onda Equivalente a 575 Aqui ele tava falando de como os objetos refletem um arco-íris E o exemplo que ele usou aqui, gente Entre todas as coisas do mundo que ele poderia usar Por que que ele cita logo o leãozinho de pelúcia da Eleven Que mostra lá na primeira temporada No final dessa mesma temporada Quando ele tá procurando o Will Ele acha um pelúcia parecido aonde? No mundo invertido Quando ele tá procurando lá com a Joyce e tudo mais Dentre todos os exemplos Por que que ele usou esse? Depois ele colocou a foto de um tubarão invertido E a legenda dele foi simplesmente Tubarão Predador evoluído Esteve por aí por milhões de anos De ponta cabeça Invertido Upside down Esse homem tá de brincadeira com a nossa cara Ele quer deixar a gente louca Eu tenho certeza Eu acho que a principal teoria desse vídeo é David Harbour quer deixar a gente doido E aí por fim eu vou chegar na última atualização de foto de perfil dele Que é uma fanart, né? Uma arte de fan Caso você não saiba o que isso significa Do Hopper e da Eleven Só que ele foi e colocou essa foto de ponta cabeça Invertida Então gente, assim Sério que algum de vocês ainda tem dúvida De que o Hopper está no mundo invertido? É agora que eu vou deixar registrada a minha teoria aqui Que é o que eu acho que vai acontecer Na verdade eu vou repetir só o que eu disse lá no vídeo das expectativas da quarta temporada Que eu gravei lá em julho Que eu acho que a Terry Ives vai ter um papel importante também na quarta temporada No caso ela vai ajudar a Eleven a ganhar os poderes dela de novo E isso de alguma forma vai ajudar o Hopper a sair do mundo invertido Que por sinal como a gente pode deduzir no vídeo aqui de hoje, né? Talvez fazer uma teoria sobre Eles precisam tirar o Hopper rápido Temos que sair do mundo invertido antes que algo aconteça com eles Estamos ficando sem tempo E a mensagem final do teaser é que nós não estamos mais em Hawkins E isso faz pleno sentido em vários aspectos diferentes Teve muita gente que pensou que o mundo invertido ali estava se passando na Rússia, né? Tanto que é uma das suposições aqui que eu levantei no vídeo pra vocês Mas eu acredito pessoalmente que essa mensagem se deve ao fato dos buyers não estarem morando mais em Hawkins Eles já não estão mais em Hawkins A Joyce, a Eleven, o Jonathan e o Will não estão morando mais em Hawkins E no momento que eles forem pro mundo invertido, eles também não estão mais em Hawkins Então eu acho que a mensagem da temporada tá muito óbvia, sabe? Que na quarta temporada nós vamos focar em mais cenários, em mais sets, mais ambientes E com tudo isso, obviamente, você não vai estar mais em Hawkins Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like porque isso me ajuda muito Me conta aí embaixo nos comentários a sua teoria que eu vou ficar muito feliz de ler E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau! Tchau!